Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente na corrida sinistra do Jurassic Evolution e dessa vez eu fiz uma mega pista, uma mega mesmo a gente vai passar por vários locais onde vai estar cheio de dinossauros, a gente vai ver briga de dinossauros a gente vai ver dinossauros quando atrasam humanos, a gente vai ver loucura galera, sério, loucura beleza, então eu já liberei todos os dinossauros aqui, então já vamos começar a corrida aqui estão os competidores, dessa vez são apenas 9, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, são apenas 9 competidores vamos ver quem é que vai chegar no final, o percurso é o seguinte, a gente vai passar, olhar aqui em cima a gente vai passar por aqui, a gente vai chegar para cá onde vai estar alguns carnívoros depois a gente vai passar pela ala dos herbívoros que é totalmente essa aqui e aí depois a gente vai descer e vai dar de cara aqui com os, no final os cabarassauros a gente vai passar por aqui também, fazer todo esse percurso aqui até chegar nesse objetivo aqui e depois voltar e vamos ver se a gente vai conseguir né galera, vamos lá então já vou clicar no guarda florestal dá a ordem para ele lá vai lá, isso, agora a gente clica de novo dá a ordem lá clica de novo e dá a ordem depois a gente dá a ordem para esses aqui agora realizar a mesma tarefa no caso e a gente vai ser aqui os competidores do carro azul claro né galera, cor do canal dessa vez né, porque da outra vez a gente foi a gente foi com a cor do Jurassic Park as skins do Jurassic Park beleza então, vamos começar aqui já vamos pegar o nosso carro dá uma rézinha aqui para sair e bora lá começou então a corrida sinistra olha quanta gente aqui caraca vou atropelar todo mundo vamos lá então tem que cuidar já bati num carro aqui tem que cuidar para não bater neles vai para lá cara aí ó, coloquei um para trás tem um carro aqui da minha equipe que já está indo beleza, a gente conseguiu passar a grande maioria agora os que estão aqui na frente são os carros laranja né, que estão liderando aqui e também, opa, tem um dinossauro aqui tem que cuidar para não bater nele vamos lá, acelera, acelera ali na frente eu já estou vendo um carro vamos lá vamos pegar aqui carona né opa, consegui passar perfeito por aqui agora nossa não, 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 não ah, eu bati num dinossauro vamos voltar aí ó, dando uma rézinha e agora a gente vai aqui tem um carro que ficou no meio do caminho opa, tem uma batalha aqui de dinossauro trike versus carnotauro já vamos passar neles aqui tenho que tirar o dinossauro rex opa aí, consegui desviar o cara morto aqui ainda vamos lá eu não sei quando isso eu passei, galera eu vi que tinha dois carros um estava preso ali com um um pescoçudo que eu esqueci o nome agora escapou o nome e o outro a gente passou que estava parado no meio do caminho foi o primeiro ali aliás acho que falta mais um vamos lá vamos acelerar aqui descer perfeito a gente até que está indo bem aqui tem outros herbívoros aqui no caso vou passar neles aqui opa caraca, estou capotando aqui quase vamos lá, vamos lá olha quanta gente sério, olha quanta gente aqui vamos correr, vamos correr acho que a gente está liderando tomara agora faz aqui o drift por aqui olha o Indominus olha o Indominus olha o Indominus nossa, passou perto caraca, o Indominus passou muito perto dessa vez vamos só correr aqui estamos chegando já no nosso objetivo olha o Camarassauro aqui e aí Camarassauro, beleza? eu acho que pelo visto a gente conseguiu passar todos não sei como mas beleza então isso significa que a gente está liderando estamos indo bem chegando aqui então recém na metade do percurso vamos só clicar aqui ó, clicamos um da Drift 360 aqui bora vamos voltar não tem nenhum perseguindo a gente será que a gente conseguiu chegar tão longe assim? nenhum carro passou por nós então já é mais mais uma prova aí que a gente está bem na frente bem liderando os outros carros devem ter dado problema ó, aqui ó tem um passando aqui passou por acho que foi o segundo esse é o segundo então vamos lá dobrar aqui mais um pouco vamos acelerar aqui ó a gente tem que cuidar nessa curvinha pode ser que a gente bata em algum carro não, está tranquilo ó, ó, ó caraca quase que eu peguei no carro ali vamos lá, vamos lá vamos passar aqui tem uma galera desesperada atropelando todo mundo está nem aí eita voei agora olha o Indominus olha o Indominus ali, está perseguindo um Triceratops provavelmente ela vai querer pegar ali o Triceratops está se alimentando uei caraca deu uma rampada aqui agora acho que a galera está correndo aqui ok, ó mais um carro laranja aqui fechou galera aqui fechou ó, tem um carro vermelho voltando o que é isso? tem um carro vermelho voltando vou fechar nele vai não caraca tem um carro vermelho voltando a gente é o segundo como que ele passou por nós e a gente não viu será que ele pegou algum atalho? vai ficar pra trás amigão nossa não não a gente vai perder acelera acelera eu acho que tem mais um carro ali na frente vai, vai, vai vai, vai vai, galera agora na reta final começou a ficar difícil porque do nada brotou uns carros na nossa frente acelera, acelera ele está ainda ali na frente opa, opa nossa quase pechei não, não, não vai, vai, vai abre isso aí filho tem um monstro colado em mim passa por ele aí, ó conseguimos passar ó o brachiosauro ó o brachiosauro eita aí, ó estamos em primeiro agora umas pessoas caídas no meio da rua aqui provavelmente foram atacadas aí, galera a gente vai conseguir olha quanta gente tem um carro lá na frente como isso, galera eles estão roubando eles estão roubando não é possível mas a gente vai chegar primeiro ele tem que ir lá e a gente tem que estacionar ali e vamos ganhar vamos ganhar vamos ganhar e conseguimos ele chegou recém chegou aqui, ó acho que deu um empate galera ele está estacionando ainda eu acho que deu um empate o que vocês acham? será que eles roubaram? como é que eles chegaram tão rápido se a equipe vermelha foi a segunda a sair? não sei, né o que vocês acham? deixem aí nos comentários eu quero saber também o que vocês gostaram dessa épica corrida aqui tem mais uns dinossauros livres que eu quero mostrar para vocês como é que é mais ou menos como é que eu fiz muito legal aqui, ó tem todo um percurso aqui tem uns dinossauros ainda no meio do caminho aqui tem um caído provavelmente foi eliminado pela Indominus e falando em Indominus eu nem sei onde ela está, velho o que é que tem Indominus? está ali, ó olha a Indominus aqui vou lutar ainda por cima no meio do caminho mas bom, galera vamos ver aqui o mapinha agora para a gente ver quem é que está voltando ainda tem gente recém indo vamos ver quem é oh, um do time do carro vermelho recém está vindo aqui e outro do laranja que foi um dos últimos que saiu, né o primeiro, na verdade foi o primeiro que saiu desculpa falei errado mas foi o primeiro que saiu, galera o primeiro time que saiu tem uns ainda retornando aqui da metade do caminho outros recém colocaram aqui, galera metade do caminho completo aqui e aqui já está indo para o final esse aqui já está indo para o final aqui, ó olha isso caraca, que massa, galera acho que eu vou controlar um desses carros até que eu consigo chegar a tempo um desses aqui, ó tipo esse aqui vamos lá mas a gente ganhou aí eu acho ou deu empate eu não sei vocês podem deixar nos comentários aí mas bom, galera a gente vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado e se divertido desta épica corrida eu estou tentando trazer algumas novidades aí do Jurassic Evolution já que a gente já começa a fazer muita batalha e começa a ficar meio chatinho, né mas eu consegui trazer algumas outras novidades a gente já fez uma corrida aí para quem não viu eu vou deixar provavelmente vai estar aparecendo daqui a pouco aí no final do vídeo vai aparecer um outro videozinho que é justamente a primeira corrida que a gente fez aqui que foi muito massa sério no meio de uma batalha de mais de 200 dinossauros para quem não viu então lá acompanha aí vai aparecer e você clique opa passar aqui o Indominus deu e estava lutando ali e bom então é isso espero que você tenha gostado não esqueça de deixar o seu like também me seguir nas redes sociais Facebook e Instagram a gente tem uma página aí no Facebook a gente posta mesmo direto lá e também tem o meu Instagram pessoal e se você quiser me seguir e também não esqueça de deixar o seu likezão aí porque assim você ajuda o canal a crescer ainda mais e também clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e ficar por dentro das novidades ok não se esqueça também de por último agora deixar aí alguma ideia opa quase pechei aqui no Raptor deixar aí alguma ideia que você quer que eu faça aqui para a gente trazer para o Jurassic Evolution e também para o The Isley deixa aí nos comentários então muito obrigado a todos até mais e tchau o T-Rex ele caçando haha fui